Alô? Oi, quem é? Oi, Thiago, tudo ótimo, graças a Deus, e você? Vai, então tá. Ai, que legal, quero sim, faz tempo que eu não tô movendo. Aham. Ah, pode sair na sua casa. Pode. Ah, tá, legal. Então tá, tá combinado. Tá bom, é mais tarde. Tchau. Quem é esse povo? Ah, descobriu um jeito de pegar ela. Ela quem? A Gisele. Não. É. Ih, cara, ó o Dan. Então fala rápido antes que ele chegue, né? Falei pra ela lá em casa hoje à noite. E aí, a gente abre um jeitinho, quando o Dan chegar, vai você, o Dan, e aí a gente pega no flagrante com o Dan. É desmascarar ela. Não é certo. Lógico que vai. Será? Já deu, ela já aceitou. Ela vai na parada. Tá aí, eu falo como pra ele isso, cara. E aí, 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 aí. E aí, Dan? Ô, 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 ô. Como vocês estão, gente? E aí, filhote? Tá, tá. Tranquilão? Vamos ver, como é que tá aí? Sente, 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 sente. E aí, como é que tá as coisas? Tranquilo, cara. Mas é sério, a parada, a gente tem que te falar pros que a gente vê pra você vir rápido, cara. É mesmo, cara? Muito complicado. Por que tá pegando a gente? Fala logo. Sabe, Gisele. Minha mina? Sua mina. Aquele dia do show lá, que a gente foi no show, ela deu o telefone dela pra mim. Tá, mas... Pra quê? Como assim? Ela deu o telefone, eu liguei e saí com ela depois. Aquela noite mesmo. Não entendeu, cara? O que você disse? O grão. Eu vi, ela ficou trocando olhares com ele durante o teu show, o seu cantante. Não sabia. Ele não sabia de nada. Eu olhei pra ela, eu falei, meu, conheço a Saminha de algum lugar, mas... Até então, o cara foi, deu o telefone pra ele, e aí você sabe, né? Não, não. Por isso, velho. Ela chegou em casa ontem, cara. Com uma conversinha meio enfiada, eu não entendi muita coisa. Então, que a mãe dela tava doente, que... Poxa, por que você não me falou, velho? Ah, porque eu não sabia, né, cara? Você esqueceu que eu fui na sua casa e eu vi ela lá. Aquele dia você me apresentou ela. Eu não sabia. Ela ainda fingiu, deu uma de Miguel, fingiu que eu nunca tinha conversado comigo direito, que só tinha me visto lá aquele dia. Eu senti naquela hora. Eu senti naquela hora. Ai, caramba, cara. Mas eu acho que isso não pode ficar assim. Mais uma noite, eu aqui, você aí. Mas não foi esse o nosso trato, tá errado. Eu cumpri o que prometi, está sempre ao seu lado. Mas cuidado, o trato pode ser quebrado. Seu discurso anda fraco. Diz que quer sair, se divertir, com os camaradas curtir. Peraí, não tô entendendo. Eles tão te satisfazendo mais que eu ou você que não entendeu. Se não cuidar do que é seu, vai ser o cara que perdeu. Calma, amor, por favor, você tem o meu amor. Quando eu saio de rolê com a rapa é sempre esse terror. Com quem vou, com quem tô, você tem que confiar. Você sabe muito sobre isso. E aí, tá gostando? Você sabe como agradar uma mulher. Você não viu nada ainda. Eu te tenho a impressão que você não quer que eu vá embora agora. Vem aqui comigo, vem. Nesse instante penso é tudo que eu vá embora agora. Nesse instante penso é tudo que preciso. Eu não sabia que você era tão diferente. Eu ainda vou te surpreender muito mais. Eu acho incrível você tentar me enganar Pensar que ia chegar em algum lugar Eu acho incrível que ser mais esperta que eu Até parece que se esqueceu Que é impossível me enganar sem eu saber Tenho um povo de olho em você Indiscutível como me fez acreditar Que a sério eu podia te levar Mas se deu mal, vou enganar outro igual a mim Não foi legal, te juro isso não vai ficar assim Não é normal, ficar com minha cara E andar de boa por aí Você pensou que o mundo ia pegar um erro teu Mas se enganou, eu posso garantir que sim Eu te pegar com outro em algum lugar Não vou deixar passar, não vou deixar passar Porque sou assim Não gosto de ingratidão Brincar com o meu coração Agora não dá mais pra ser Se arrepender Se arrepender Se arrepender Se arrepender E aí, você vai embora assim? Poxa cara, eu queria te dizer que Esquece isso daí Esquecer o que? É, você é muito mais especial pra mim Mentira, você é mentirosa 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 É teu carinho É teu carinho, teu calor Quando pensei que você tava na minha Jogo fora, meu amor Sai daí Vai parar de graça Sei que não te faz ao me ver Sai daí E quer brincar comigo Se sabe que existe um querer Te arrepender Te arrepender Tem coragem de dizer Que tudo que você me fez Foi sem querer Não me vem com essa cara, não Vai embora com o teu perdão Hoje o mal que você me faz Amanhã se transforma em paz Tudo que eu tive com você Só serviu para aprender Ganhar mais quem amamos só Quero ver se tá melhor Não me vem com essa cara, não Vai embora com o teu perdão Hoje o mal que você me faz Amanhã se transforma em paz Tudo que eu tive com você Só serviu para aprender Ganhar mais quem amamos só Vamos ver que se tá melhor Bem melhor